E então, bora continuar nossa lista do convite à leitura de clássicos? Esse é o terceiro vídeo de uma série aqui no canal, que a gente conversa, a gente dá aqui a lista para a gente bater esse papo sobre leitura de clássicos. Me conta se vocês, os clássicos preferidos de vocês e como foi que vocês entraram nesse mundo de leitura de clássicos? Vocês eram que nem eu? Eu espero que não. Vocês tinham preconceito que nem eu com os clássicos? Pode ficar à vontade para deixar seu comentário aqui embaixo, que eu vou adorar. E no vídeo de hoje eu trouxe 10 livros de leituras de clássicos para vocês. Foram os 10 livros que eu li em 2018. Bem, depois de ter lido, devorado distopias adolescentes, que foram livros que eu amei ter lido e foram livros que me trouxeram com o hábito de leitura, eu resolvi conhecer as origens, né? As distopias clássicas. E a minha primeira foi a Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu acho que eu não poderia ter escolhido começar por um livro melhor. Eu acho que é uma distopia clássica bem tranquila de ler, acessível. Aqui é uma linguagem que é direta. Inclusive, aqui eu chamo a atenção para quem for ler para prestar atenção justamente na linguagem. Foi com esse livro que eu aprendi. Eu tive esse aprendizado de pensar a linguagem como forma de amadurecimento do protagonista. O mundo distópico aqui também é um mundo mais simples. Talvez uma releitura, eu até encontre, ela é mesmo que eu não encontrei na primeira leitura. Mas eu achei o mundo aqui mais simples. É um mundo em que ele está em guerra, ele precisa se proteger, a tecnologia está dominando. E as pessoas estão num nível tecnológico assim tão alto que as pessoas não se importam mais com os livros. Lembrando que toda distopia tem um movimento de resistência. Mas assim, no geral, as pessoas estão mais ligadas na televisão. A televisão aqui de um modo bem, assim, parecido com os dias de hoje, né? Telas assim, sabe? Em 3D. E as pessoas assistindo muito televisão. O que as pessoas gostam é nessa coisa da mídia, da TV. E uma crítica aqui também ao sensacionalismo, né? As notícias, a forma que as notícias aparecem. E o contraponto do que aparece na TV e na verdade. O Montag, que é o protagonista aqui, ele é um bombeiro. Só que o bombeiro tem a função de queimar livros. Os livros foram proibidos. E o porquê que os livros foram proibidos, pode... Você não leu, pode parecer até... Ah, óbvio que é... Foram proibidos porque é pra alinar a população. Mas tem uma revelação, assim, mais além disso aqui. Que eu gostei bastante. Eu fui convidada, vamos dizer assim, pra ler um clássico. Naquele esquema que eu conversei com vocês nos vídeos anteriores, né? Que por muitas vezes eu fui ler um clássico depois de ter assistido ou uma palestra ou um vídeo. E eu gosto muito da Casa do Saber. E assisti a um vídeo da Casa do Saber comentando sobre a questão filosófica dentro de Mob Dick, do Melville. E Mob Dick era um livro que eu não pensava, não tinha interesse em ler. Porque, poxa, é a história de um cara caçando uma baleia. Não tem interesse. E depois que eu vi esse vídeo e percebi que... Ele me convidou pra ir pra Mob Dick pensando assim na alegoria que essa caça-baleia representava. Aí eu fui pra leitura de Mob Dick e descobri um mundo ainda maior. Mob Dick, ele trata de questões eminentemente filosóficas, psicológicas. Ele tem personagens incríveis. Call me Ismael. Então, Ismael, que é o nosso narrador, é maravilhoso. E Kui Kueg é o personagem mais engraçado de todos os tempos. Claro que ele fica engraçado pela narração do Ismael, né? Então, a gente vai acompanhar o Ismael na caça a Mob Dick com o famoso Capitão Acabe. O Capitão Acabe, que era o mais famoso na cultura popular que eu pude aprender, eu descobri um mundo dentro desse clássico que vai muito além da representação do Capitão Acabe. Então, assim, eu convido vocês a lerem Mob Dick, assistirem algum conteúdo sobre Mob Dick que façam você ter esse desejo de ir pra essa história, essa história que me surpreendeu e me apaixonou. Uma releitura que eu vou fazer pro futuro com certeza. E claro que uma leitora comum que se preza, acaba se interessando por projetos em que proporcionasse uma leitura e discussão conjunta. Porque o clássico, ele cresce quando a gente discute ele, quando a gente vê pessoas que até estudam ele, discutindo num nível, assim, de leitor comum. Então, a Isa do canal Lido Lendo, ela ficou fazendo um projeto, não sei se ainda tá rolando, que se chamava Dostou Esse Lindo, que era pra ler Dostoiévski em ordem cronológica. E ela tinha o apoio de uma professora, eu acho que ela era professora, ou então ela tava terminando o doutorado dela, que era a Raquel. E eu entrei na leitura conjunta do livro O Duplo, do Dostoiévski. E eu simplesmente me apaixonei por esse livro. Acho que muito por conta da discussão que ele envolve. Eu não sei se eu lesse o duplo sem o apoio, assim, de eu já saber o assunto, mais ou menos, se eu ia conseguir pegar todos os nuances dessa história. E como eu já sabia a jogada, eu pude pegar muita coisa aqui, que é esse tema do lado, assim, o elemento mágico. A gente tem aqui um personagem que é o Goliathkin, que ele é um cara, assim, que tá muito perturbado com relação à vida dele. Ele faz tratamento psicológico, psiquiátrico. E ele queria ser uma pessoa, assim, que tivesse uns relacionamentos melhores com as pessoas do trabalho dele, as pessoas de poder. E até que ele encontra um cara exatamente igual a ele, o elemento mágico. Ah, foi com o duplo que eu descobri o realismo mágico, que foi um elemento de histórias que eu adorei. Inclusive, que o realismo mágico, na verdade, é um elemento muito forte, assim, mais marcante na literatura latino-americana, né? Eu não sabia. Foi há pouco tempo que eu fiquei sabendo. Mas eu descobri aqui no duplo e depois fui procurar várias histórias com o elemento de realismo mágico. Esse, o Goliathkin, meu livro tá todo riscado, tô olhando aqui. Ah, eu vou reler um dia desses. É, o Goliathkin, ele vai ter que lidar com alguém igual a ele e que é tudo que ele gostaria de ser e não é. Gente, esse livro é espetacular. Eu confesso, assim, que ele tem um texto mais, assim, é Dostoyevsky, né? Assim, ele tem um texto mais, assim, é direto, ele tem uns parágrafos longos, assim. Mas se você se interessa pelo tema, vai fundo. Eu adoro. E vem conversar comigo depois, que eu adoro conversar sobre esse livro. Eu tinha lido Frankenstein em 2017, e aí eu fui fazer a minha trilogia lá do gótico, né? Que eu fui pegar O Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro, eu acho que foi uma história que eu... É difícil falar isso de um clássico, né? Mas eu acho que o spoiler dele, que eu já tinha, não vou fazer isso com você, apesar do que o clássico não tem a ver essa coisa de spoiler, mas eu acho que com O Médico e o Monstro, não sei se porque o texto do Robert Louis Stevenson não foi um texto, assim, que me agradou tanto, mas o spoiler estragou a minha leitura. O Médico e o Monstro foi uma leitura bem rasa, legal, gostei da história, mas acho que tudo, coisa da história, é o spoiler. Gente, a Virginia Woolf, ela é uma escritora que sempre me deu medo e ainda dá muito medo. Eu comecei a ler contos dela, então eu tinha comentado, assim, que muitos desses escritores clássicos, eu acho que por ter uma certa... um certo temor, eu pegava contos primeiro, e aí depois que eu vi, ah, esse conto, esse conto, aí eu ia pro romance. E a Virginia Woolf, eu li o Orlando, eu não consegui achar a minha edição aqui, não sei se eu botei lá em cima, e o Orlando foi o meu primeiro romance de Virginia Woolf, aliás, o único que eu li, e eu acho que eu escolhi bem. Eu peguei a dica com uma booktuber que eu acho que não tá mais fazendo vidas, uma pena, que ela era muito legal, ela gostava muito da Virginia Woolf, tinha esse canal que se chamava Livro e Café, que era a Fran, e ela tinha essa coisa de falar de livros, assim, com carinho, como hobby, sabe, pra conversar, e ela era louca por Virginia Woolf, e ela falava, assim, que seria um romance tranquilo pra se começar, eu segui a dica dela, e me dei muito bem. O Orlando é uma história do Orlando, de meio que uma biografia, mas uma biografia contada, assim, de um jeito diferente, que tem um elemento mágico no meio da história. O, o, como, é, no, pro meu gosto, assim, como a leitura, ela, ela tava nesse jeito aí que eu tinha falado com vocês, que eu falei com vocês, antes de chegar no meio da história, eu tava assim, aí eu fui pegar conteúdo de Orlando, tava, tava assim, poxa, mas a leitura tá se arrastando, não tá ruim, mas tá se arrastando, aí eu peguei, quando eu, quando eu descobri o que ia acontecer, tá aí, ó, esse spoiler foi maravilhoso, que eu disse, não, peraí, vai acontecer, aí eu, ah, não acredito, eu fiquei mais empolgada pra ler o Orlando, então eu não vou falar o que que vai acontecer, mas você decide se vai saber o que vai acontecer ou não. Quem quiser saber, me pergunta aqui embaixo, ou assiste algum conteúdo aí que tá pela internet. Então, me empolgou mais em saber o que ia acontecer com o Orlando. E aí, gente, quando acontece no meio da história, o que tem que acontecer, a história vira de um jeito, dá um negócio, assim, sabe? Então, o Orlando, ele vai tratar de questões de gênero, de um jeito muito bacana, que a Virginia Woolf escolheu tratar, sabe? Eu gostei muito dessa história. Já tava nesse encantamento com o Dostoiévski, e aí também, nesse ano, eu li o Noites Brancas, que é um livro, é mais tranquilo que o duplo, eu acho, em questão de texto, em questão de história, que é um romance. A gente tem um personagem inseguro emocionalmente. Aliás, quase todos os personagens do Dostoiévski são inseguros, né? Ele fica, assim, pelas ruas de São Petersburgo. Eu acho que eu nunca li uma narração de uma insegurança amorosa tão bonita e tão perfeita. Quem já viveu insegurança amorosa, eu acho que deve achar isso. Eu já vi uma outra pessoa aqui na internet falando a mesma coisa. E eu concordo. Não tem como narrar a insegurança amorosa com o Dostoiévski. É perfeito. Ele percebe exatamente como é a nossa mente funciona dessa coisa de querer chegar numa pessoa e não conseguir, o pensamento que passa. Nossa, então tem esse rapaz e ele vai chegar, ter que lutar pra chegar numa moça que ele fica observando de longe. E aí vai, vamos ver aqui, um romance com essa moça, um possível romance. E ele vai saber da história dela, do passado dela. Então é um livro curtinho, é um livro bacana, até pra quem, talvez uma dica pra quem queira começar a ler o Dostoiévski. Desde quando eu comecei a ler clássicos, eu tava com ele na minha mira, eu vou ler esse livro, eu vou ler esse livro, eu vou... Mas aí eu fui pegando outros, pegando outros, até que eu peguei ele, Os Miseráveis do Vitor Hugo. Ler Os Miseráveis, acho que tem uma relação interessante, porque era um dos poucos clássicos, não, era o único clássico, que antes de eu gostar de ler, eu chegava numa livraria e ficava assim, folheando, sabe? Querendo. Mas ele era muito grosso, eu tinha medo de livros grossos e eu não lia nem livro fino, quanto mais livro grosso. Os Miseráveis, eu sinto que é um livro que talvez seria uma recomendação de um livro pra talvez todo mundo ler, um clássico que todo mundo deveria ler na vida. Apesar de não ser o meu clássico preferido, ele tá longe de ser o meu clássico preferido, também não tá tão longe, tá? Mas ele tá... Vamos botar assim, que eu acho que ele não tá nem no top 5 dos meus preferidos. Os Miseráveis, ele só me deu trabalho quando foi chegando pro final, o terço final dele, ele é muito grande e eu comecei a ficar muito irritada com o Vitor Hugo, que resolveu fazer uma mistureba de coisas desse livro aqui. Então tem um vídeo que eu explico melhor caso você tenha interesse o que que Vitor Hugo fez que me deixou meio pistola com os Miseráveis. Mas é uma história, assim, apaixonante. Eu acho que vale a pena. Eu terminei de ler muito contente. Durante a leitura do livro eu passei por momentos, assim, de catarse, assim, de ficar... Uou! Quero ir conversar com alguém. E é uma leitura muito gostosa, uma leitura que eu recomendo até que seja feita em conjunto, sabe? Eu acho que aproveita mais pra poder conversar porque a leitura é muito extensa. Então um vai ajudando o outro a ir caminhando na história. Eu já conheci a história, mas eu quis conhecer o livro, que é o Fantasma da Ópera do Gaston Leroux. Eu já tinha assistido um musical, já tinha assistido um filme com o Gerard Butler, que é lindo o filme também. Tem personagens que não aparecem nesses musicais nem nos filmes. Eu me lembro que tinha uma senhorinha que ela ficava ali nos camarins, ajudando, assim, montando os camarins. Então a história do Fantasma da Ópera é uma história bem instigante. É meio romântica até. Trata muito sobre essa coisa da voz e da ascensão, que foi até um dos motivos que a gente fica meio assim, né? A gente tem a Christine, que eu fiquei meio assim. A Christine é uma menina que tá lá trabalhando nessa montagem lá na Ópera de Paris, eu acho. acho que é na Ópera de Paris. E aí acontece um problema. Na verdade, essa menina começa a evoluir a voz, que ela começa a cantar muito bem e começa misteriosamente a ter ameaças, assim, pra os produtores dessa ópera. Porque querem que a Christine seja a principal da peça, né? Então tem todas as ameaças, os mistérios, começam a acontecer crimes nos bastidores do teatro, certos crimes. E a Christine, ela evolui muito e, poxa, e dizem, né? Tem pessoas que acreditam que nos bastidores do teatro existe um cara, um fantasma. Porque coisas começam a acontecer que não são muito explicadas. E na verdade, existe, a gente já sabe pela história, né? A gente que existe um cara que manja muito de voz e tá ensinando a Christine a cantar. E ele se sente o dono dela. Olha, uma leitura dessa no século XXI, talvez tenha gente que não goste, mas eu gostei. Ele se sente dono dela, porque quando ela começa, assim, a estreia dela como principal faz todo mundo ficar encantado com a voz dela, com o talento dela. Só que o fantasma não quer que ela siga os próprios passos, né? Ele queria que ela ficasse ali dependente dele o tempo todo. E nisso chega também um amor de infância da Christine, que no livro a gente tem mais informações. A gente volta no tempo pra saber como ela conheceu. A Gaston Leroux consegue colocar o clima dos bastidores do teatro de um jeito muito... Apesar de sombrio, assim, divertido. Nessa coisa de um tá com inveja do outro, mas ao mesmo tempo um ajudando o outro. Todo mundo quer que a peça faça sucesso. Então, é bacana. O nono livro é um livro que ele tem, assim, diversas interpretações na história, né? Eu gosto, eu amo esse livro aqui, que é o Gabriela do Jorge Amado. Gabriela, Cravo e Canela. Eu fui ler o Gabriela já sabendo a história porque eu tinha assistido a novela da Juliana Paz. Eu não fui muito da época da novela da Sônia Braga. Mas, assim, o livro é um pouco diferente da novela. Apesar das ideias serem as mesmas, mas tem alguns desenvolvimentos diferentes aqui. que, inclusive, esse livro, eu acho que ele não tem tanto o foco na Gabriela quanto a gente imagina, assim, sabe? Ele, na verdade, ele quer, eu acho que ele quer mais tratar da cidade de Ilhéus e os seus personagens. Eu amei demais, eu achei, assim, o que muita gente considera machista em Gabriela, eu considero ao contrário, eu considero até feminista, porque o Jorge Amado, ele coloca os outros personagens de Ilhéus nessa sociedade como duas possibilidades da mulher para aquela sociedade, que é a mulher prostituta ou a mulher casada. Tem a Beata também, que seria aquela que não conseguiu casar e não vai também ser prostituta. Então, seriam essas três possibilidades apenas. Não tem qualquer outra possibilidade. Como a gente vai ver a evolução da cidade do seu ponto de vista econômico, na chegada dessa barra que vai fazer Ilhéus poder fazer mais comércios por ela mesma e a gente tem um coronelismo muito forte com medo de destruir o poder que eles têm, domínio ali na região, acaba que as ideias progressistas acabam indo também para as ideias das mulheres que a gente vai ver na personagem da Malvina que é uma das minhas preferidas aqui também. Agora, a Gabriela chega como uma menina que não se importa com nada dessa sociedade. Ela quer a liberdade dela de transar com o que ela quiser ela quer viver a vida dela de um jeito livre. E para terminar a dica eu vou de Jane Austen as dicas a lista dos 10 a Jane Austen que eu peguei o meu segundo romance da Jane Austen para ler em 2018 que foi o Persuasão foi bem mais tranquilo do que o Orgulho e Preconceito eu gostei do Persuasão a história das influências é uma história ligada como que às vezes um conselho que a gente ouve a gente pode se dar mal mas aí nada que no Persuasão não há nada que não possa ser reparado diferente do Reparação do Ian McEwan e ainda teve outra coisa com Persuasão que aí eu acho que é um pecado vocês vão me perdoar mas assim eu li quando eu estava começando a gostar de ler eu li um livro que era uma releitura de Persuasão para Adolescentes que se chama For the Darkness Shows the Stars então eu já conhecia a história do Persuasão porque quando eu fui lendo Persuasão eu fui vendo poxa exatamente a história do já sabia For the Darkness Shows the Stars e a escritora que era Diana Peter Frond ela já dizia que ela estava fazendo uma releitura de Persuasão que era o romance preferido dela da vida só que quando eu li o For the Darkness Shows the Stars o jeito que a Diana Peter Frond escolhe para contar a história que é uma história meio distópica que tem a ver com raça ao invés de botar classe social a escritura botou raça acho essa história espetacular ela não foi publicada aqui no Brasil talvez acho que é por isso só eu acho ela espetacular e aí ela ela na verdade escolhe botar cartas então o passado da Elliot com o Aethward ele é contado nas cartas então ela fica intercalando cartas com o presente que é o Aethward voltando já no exército poderoso do ponto de vista bélico e enfim eu não sei eu posso dizer que essa história me comoveu mais a mesma história do Persuasão eu sei eu tenho consciência mas ela me comoveu mais do que o próprio Persuasão mas também é um clássico super válido pra você procurar e pra você ler porque é uma história bonita sobre o perdão sobre a questão de a questão social aqueles toques de crítica da sociedade inglesa mas eu acho que muito por conta das influências e uma coisa que eu acho espetacular do Persuasão que eu pude perceber o primeiro livro que eu percebi isso é que a Jane Austen consegue trazer atenção sexual atenção do casal sem eles estarem juntos sem eles estarem se falando ela monta o texto de um jeito que eles estão no mesmo ambiente eles estão conversando com outras pessoas mas a gente sente que eles estão assim tensos por causa da presenção do outro é espetacular isso pra gente ler no História então acho que eu fecho aqui a minha lista de 10 livros fico aguardando a lista de vocês os clássicos e a gente ainda vai ter mais um vídeo porque o próximo vídeo vai ser a lista vão ser 12 12 clássicos que foi o que eu li em 2019 então até o próximo vídeo tchau 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 tchau